Acho que ele deve estar a perguntar por que sal. Só que depois ele descobre isto. O André Costa, não é? Vai ao Zerzenda, vai ver os teus jogos e o caraças. Por isso é que eu estou a dizer. Ouça lá a outra. Mas depois também é um bocado gay. Tem um iPhone amarelo. Eu fico com a tixa. Ai, ficas. Os teus chugues, amigo. É um bocado gay. Adoro. Olha já, o meu cigarro já veio por caralho. Olha, para os dedos já não tinha lá nada. Já não tinha lá nada. Isso já me aconteceu. Uma vez que eu estava com uma boca tão grande. Eu estava a fumar. Quando eu tipo... Ai, isto aqui no direito é que não. Ainda estão aqui as mesmas coisas. Quando estavas a fumar tabaco... Olha, esteves. Olha lá esteves. Prontos. E tipo... Quando dei por mim... E eu meter assim... Não! Só tinhas o filtro... E eu senti mesmo a sensação de que tinha alguma coisa nos dedos. Mas não estava lá. E eu fiquei tipo... E depois chegámos à procura, bem de tempo. Ah, ok. Só havia um tipo de tabaco. Isso acontece também com a boca e depois de fumar um cigarro. Tipo, o cigarro queima todo sozinho. Eu dou o primeiro abafo e depois não fio para o cigarro. Já acabou. Já, o cigarro é merdoso por causa disso. Tipo... Mas a coisa apaga. É fácil. O tabaco não. Porquê que me apareces no fórum e eu vou denunciar? Denuncia. 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 Excesso de beleza. Vete lá. Vou seguir o André Costa. 17. Olha, este meu amigo é gay. Este. Este. Esteves. Arroba do Insta, amiga. Primeiro, ok? Oh, Esteves. Dá lá o teu Insta, Esteves. São Influencers são. 20 pessoas a ver o Direto. Ela deve pensar que é óbvio. Não, é que ele já baixou. Não, é que ele já baixou. Não, é que ele já baixou. Pelo TikTok. Pelo TikTok. Eu queria mandar um dos para o André Costa. Ela joga em clube, pá. Ela não quer dizer, pá. É pá, é tanto faz, tipo... Ela é hetero. Ela joga no clube normal. Não, tipo... Porque os gajos não são normais. Estás a ver? No meu Insta tem lá onde eu jogo. Por isso, é um bocado estúpido. Ele está a perguntar. Estás a ver? Tu não pesquisas a informação como deve de ser, olha. Nem stalkear sabe ser. Ela fica chateada. É, não sabem stalkear. Oh, Costinha, vai lá ver melhor, pá. Oh, eu tenho uma amiga que eu tenho 15 anos. Ela é a maior stalkear que eu já vi na minha vida. Eu stalkeio, ué. As pessoas... Estamos aqui com um cenário de casa de banho e flores. E plantas. Ah, para baixo. Isso é verdade. Ninguém me liga nenhum. Pois é. Olha, ele gosta de stalkear. Ah, não. Eu não gosto de stalkear. Eu também sou hetero, Henrique. Está bem? Mas ninguém põe isso em causa. Exato. Quem é que te perguntou? Acho que ninguém pôs isso em causa. Estavas a perguntar qual era o clube dela. Eu estou-te a dizer. Ela joga no mesmo campeonato que tu. É? Lá atrás no mudo. Juro. 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 Isso era bom. Sabes que isso era bem bom para fazer um sticker. Sabes? Ok, agora tipo desliguei. Sim. Depois fiquei melhor à toa. Vá, vou stalkear a moça. Fazes bem. Qual é a vossa escola? Não interessa. Olha beijinho. Chiquem como um Deus. Está autónoma, gente. A gente somos... Um... Eu estou a Workshop, está tudo e tudo. Porque eu estou a uma Barça, a gente no贅ão de uma War ou uma Marquina para fazer um Exatamente. Um... 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 Mas ao mesmo tempo, imagina, se você monta um iep, quando você vai à a plaga, tem em todos os iep. Você prende um pé de uma foto de internet ou de alguém que você vai... Ah, mas eu tenho um pé, o que é isso? Não se misture não, não. Eu vou achar um pouco sobre esse assunto, mas eu acho bem, mas eu vou te jure, eu estou em uma folia de dinheiro. Eu vou te explicar... Eu vou te falar... Eu vou te falar... À uma hora de minha vida, há muito tempo, não havia muito de seus em conta. Quando eu tinha 400, eu estava em conta do máximo. Eu tinha 400, isso é, foi uma folia. E eu gasto em conta de uma bala. Eu não sei como eu estava. Eu tinha 400€ sobre meu conto, eu estava endurando 320. E hoje, eu tenho realmente economia, economia, economia de tempo, e que estou atingido um certo de dinheiro em conta do meu conto, não sei o algo de fome, mas eu vou te fazer um rao. Eu não quero mais não. em modo, mas não se despasse o destino de esse stade lá e tudo. Resto digno. Não sei se que o achat ou revendimento funciona bem, mas sim. Mas isso também, eu me perguntava se eu não deveria. Eu vou me retornar aqui lá. J'ai faim. Faut que j'ai faim manger. Je fais des études de management du luxe. Tu te dis, je peux avoir plus d'argent. C'est ça. Mais pour avoir plus, il faut commencer par ne pas dépenser. Et c'est pour ça que je le viniéra. C'est que je veux atteindre un stade où, au lieu de voir mon compte baisser petit à petit, je me fais plaisir, non. Non, je veux le voir à minimum ce stade-là et petit à petit monter, 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 monter. Eu não vou ver mais cê Isso se enverte toxique Isso consome fort les páss Ah, mas eu não gosto de pássaro todo o tempo Então, isso não é só, isso é recomendado Eu quero que eu faça como você Não, mas não Isso é realmente, isso se enverte toxique Porque eu deviais um rat Eu deviais um rat e quando Tu as des anniversário, des coisas como isso É complicado, já Já só na vida de uma pessoa E fazer um pacotes, uma atentação Como essa Eu poderia se ouvar que é 10 euros por 10 euros por lá Mas 10 euros x 5, dá até 50 euros Porque é moitida de 100 euros Para mim, é muito louco, é muito louco Você não pensou ali, você se enverte de 55 euros Deixa eu falar de pessoas em Auslalice Eu conheço que pessoas vão em Auslalice Olha para isso Eu não sei, em Auslalice, eu tenho um problema É muito ruim, há 10 anos Mas Suisse, porquê-se, porquê-se. Depois, por que eu apliquei na Côte d'Azur, eu me digo que há muitas oportunidades na Côte d'Azur. Então, eu me digo... Autant ficar lá onde eu sou, em meu pequeno país. E eu ganharia bem se eu trouxe uma oportunidade aqui também. Porque no Sud, há muita coisa a fazer. Então, eu tenho que pensar em menos. Eu tenho que pensar em menos. Eu tenho que pensar em menos.